SEU NA V 지�4 mukha ok Fala aí galera, beleza? Aqui é like 345 Maia-a-a-vídeo sudê o escterno de uma 9érique Caqui é o Brutalto1 Eu já gravei esse vídeo antes Só pra deixar bm claro Seu...ceu Fala aí galera, beleza? Então aqui é o Liguei345, mais um vídeo Se você não tá fazendo o início de uma nova série Tá aqui o Brutalton Eu já gravei esse vídeo antes, tá? Só deixar bem claro Se esse vídeo ficar muito curto Então eu quero deixar bem claro que eu já agradeço a porra antes Então, tipo Basicamente Eu vou Tudo que eu disse As coisas que eu disse no outro vídeo Esse vídeo não vai ficar tão legal com aquele Porque aquele foi a minha primeira experiência com o Brutalton Eu já sei de onde eu tenho que ir Pra não passar as parágrafas Vai ficar mais chato É o que tem pra hoje Infelizmente O áudio Ele ficou muito baixo O áudio da minha voz, sabe? Então, tipo É... Como que eu posso falar? É... Sério, ficou uma bosta o vídeo Tipo, a música ela ficava Muito alta O som do jogo ficava muito alto e tal Então... É... É... É isso, né? Vamos lá então É... Eu vou fazer o caminho mais curto sempre e tal Vou dar um foda-se pros secrets e tal Até mesmo que eu não tenho muito tempo agora pra gravar e eu quero postar esse vídeo ainda hoje no canal Tá então tipo... Vamos lá É... 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 Vou dar um foda-se aqui Vou passar logo uma fase Vou passar umas... Umas duas fases No máximo Porque... Foi que eu passei isso aqui No outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do outro lado Ó... Já foi a primeira Vão ver Foi em um minuto e vinte e cinco Tá ótimo E na outra também eu tinha colocado no normal Isso aqui tá no hard Então... Então, né É um antifilégio a mais aí Só pra... Só pra... Só pra... Daí é o meu erro Vou tocar uma granada de E.M.E. Que... Se eu não boto... É... É... Que tem granada É... Ah é... Eu já tava até me esquecendo já Com toda essa raiva que eu tô Do... Do... Dessa... Não sei... É... Que eu basicamente expliquei galera Que tipo... Que o vídeo... O vídeo ficou sem canal É... O canal ele ficou sem vídeo tá Porque... Porque basicamente porque eu formatei o meu computador tá E tipo... E quando formata Todo mundo que já formatei sabe que é um saco Depois eu... Pra os arquivos... É... Sinto tudo Eu tentei baixar do YouTube e ela ficou toda bugada Daí eu tive que fazer... Direito Daí eu acho que eu... Ela até ficou alguns centésimos menor e tal É... 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 Não é? É... 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 Um hora... É... 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 Beleza vamos pular aqui Foda-se, só pegar seus fãs. Só pegar seus fãs. Só pegar seus fãs e fazer. Tô cagando pra... É... Eu tenho que ir no meu filho da museu. É... Eu só quero pegar seus fãs. Vai sair. É... 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 Passar mais uma fase ainda, tá? Porque... É... 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 Agora... Se ela tivesse ido ali pra baixo, teria sido mais engenheiro. Caralho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Mas, tá. Esse bar ce jumping oque. Agente... P . Olha. Por que não pode ser jogado com raiva, com press? Não da. Cê tá fobendo. Jogo nenhum cu pode jogar com press. Cê tá ¡Segir bien lokal! T . A não ser que você esteja na Fledger ou não faça o problema. Aí é que eu dava. Mesmo assim não errei nada. Beleza. É, mas também tem muita coisa sobre o mod naquele vídeo aqui. Eu não vou comentar o que tem aqui. Nossa. Ah, não. É, ok. Espera aí. Eu não vou, eu não vou. Não vou nem pegar a sua espécie. Eu não vou. Isso aqui. Eu não vou. 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 aqui eu não to com saco na aqui né que eu quero ser rambo dessa porca puxar a cabalhão eu acho que a outra é melhor aqui eu tô vendo é tipo todos os inimigos tem um jogador de bucho né isso é um pirâmide secreto assim é beleza só que eu só não fazia a perrada aqui no topo errada né nossa então eu tenho que chegar aqui agora foi certo foi todo mundo? foi todo mundo beleza eita um um uma lenda aqui uma lenda ali beleza tudo certo tudo certo que merda é é toma um bem aqui em baixo quero acabar logo essa porra vamos ver nem vi quanto foi de tempo também quero nem saber quero acabar logo esse carai é vamos lá no caso eu pretendo fazer todas as fases do Doom tá nesse nessa série do canal tá eu não sei se eu já disse mas eu to aprendendo todas as minhas seguindo uma série do canal é é é é é é é é é o o é é Ah, isso que eu acho que é o cara da vida aqui na frente. É, beleza. É, eu disse que não dá tudo. Eu tenho que pegar bem comigo agora. Eu tenho que pegar bem comigo agora. Beleza, foi isso. Vamos pegar um lugar lá em frente. Não sei o que é que é que eu vou fazer. É, passa raiva né. Eu abro aqui e abro ali a mão parte ali atrás. É, que é ali que eu vou acabar a fase rápida aí. É, beleza. Eu tenho que tirar esse batido ali. Acho que não para a gente aqui atrás. Não, alguém tá confundindo lá. Pra ver se eu tenho que tirar esse batido ali. Se eu tenho que tirar esse batido ali. Se eu tenho que tirar esse batido ali. É. Eu fico sem mirar mesmo, porque não vai ver. Eu acho que não vai me usar. Eu não preciso日 pra menino. De pegar essa noite aqui. Eu falei quando tá mirando, mas tem deles. Mito carajos. Seis pontos de HP! aqui que ele não se põe e o que? brilho, brilho brilho umbado isso aqui A gente vai jogar o outro. A gente vai jogar o outro. Agora o outro. Olha, a do não pode se jogar no outro. A gente vai jogar no outro. A gente vai jogar no outro. Todo mundo se joga na disciplina. Guardem isso. Hoje eu to fazendo rapidão. Sempre que eu to com meio sem tempo. Eu não vou nem de cair. Só pra vocês terem noção. Eu vou só deixar aqui. Vou colocar ele. Eu vou deixar ele pra você sair. Só pra vocês terem que eu vou jogar depois. Eu ainda tento almoçar e tal gente. A gente vai pegar o outro. Eu vou. Eu vou. Eu libero ali atrás na paradinha. Eu tenho que ir ali. Depois eu to com o spawn. E o spawn. E o spawn. Depois eu libero a paradinha. Não, 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 não. Peraí, 25 GKP... Eita, cara... Peraí que eu não curti isso. Você perdeu o significante GKP e não curti isso, peraí... Peraí, 25 GKP. Aqui atrás... Dá o escudido. Acho que isso aí que tinha o final do jogo. Ah, não é isso mesmo? Não, não, não. Fugiu. Esse é o exemplo aqui, a Hawkage. Não é o terceiro. Esse é o único que você quer dizer que... Eu não sei o que a gente tá, mas... Quando eu tô vindo tá feio... ...de... ...caí o problema, se a gente não mata... ...tô vindo com a barata, tô vindo com a barata... ...tô vindo com a barata... ...sous farm... ...sous farm... ...que não teve nada... ...beleza... ...bora lá então... ...não era pra ter... ...ah, tá, nossa, eu tenho que ir mais pra continuar também... ...pera aí, rapidinho... ...opera aí, fiuando o inimigo. Ok, ok. Ok... 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 Ok, ok?! Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, 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 ok. É um jogo grande Não, eu jogo com todos E puto na Eu já pus em um jogo Eu jogo com sangue Ah, eu jogo com um jogo E a gente sabe que eles são muito desesperados aqui Onde eu vou sair? Como é que eu não sei se eu vou pensar que é que é um patrónio? No risco de muito bem, eu já me interrompeio Essa é a minha agenda Strike, Sheikwlin-Trap Strike, né? O que é isso? favorável mano já era para ter dessa porra de direito uma pontezinha para tirar para o outro lado meu Deus que foi eu vou pegar um burry que tem dentro de trás né vamos lá o que é um companheiro que é um bom é legal você vem aqui só tem aí Ah, aqui ó, tá aqui ó. Eu acho. Não, não ativou, porra. Não, não ativou, porra. Ah, lógico que a gente leva essa perna. E aí E aí Chablau, caralho. E aí 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 A toda vez que você como é que se faz O caminho mais curto Ah E aí 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 E aí